Então agora eu vou explicar para você no RP É Todd, não é nem salvo a favor de me entreter Porque é ruim, mas boa, hoje tá aqui eu sei fazer Quanto você, parceiro, só assiste aquelas da TV Ah, mas mano, na rima aqui eu domino É claro que é Todd, não é café, porque na rima tu tá dormindo Aí, sabe mano, que eu chego nessa adrenalina Tá rimando, mas no teu rap não tem cafeína Não tem cafeína, pode participar, irmão Hoje com a rima arranca os teus três corações Então se liga, vem pra eu dar aqui no meu pilão Porque você é um gostão que não mostrou a condução Ah, mano, olha só, eu te dou uma dica Pode me matar na vida, mano, porque a minha ideia é que fica Aí, já sabe que não se consegue Já sabe, mano, que na rima agora você perde Realmente suas ideias ficam mais só da nó Por isso que quem fica com essa ideia eu tenho dó Se liga no freestyle, você arrumou o B.O. Porque eu vim de São Paulo, truta aí, eu te matem só Mas mano, olha só, deixa eu falar E na rima agora você falou que veio aqui rimar Porque, meu mano, aqui você não é capaz Você veio pro tanque, mas pra rimar Aqui tem que treinar mais Tá fácil demais e não somente eu dei strike Tá com medo de mim e até pisou no meu mic Se liga que eu te falo, vai aprender o improvisado Que eu vim de São Paulo só pra te matar em São Gonçalo Mas mano, aqui não se prepara Eu pisei no pio, prepara que o próximo pé é na tua cara Aí, já sabe que não conseguiu E na rima, meu mano, sabe que na rima faliu Agora é, vim que é batalha Aí 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 Mas mano, olha só, já sabe, deixa eu te falar Eu te ganho aqui, meu mano, pique de douro de mandangá Porque, já sabe, meu mano, eu falo aqui Não é lugar nenhum, eu te mate tipo vaca de chico Agora vi que sua mente logo entrou em decadência E me se que não é coerente, apela pra violência Se liga, eu tenho clemência e falo na improvisação Vai ler um livro, porque na rima cê não deu não Não, mano, cê sabe que tu é animal Eu não tô apelando pra violência Porque eu tô te dando distúrbio mental Aí Já sabe que eu falo na moral E sabe na rima que não pega Cê tá ligado que eu sei qual o sangue é sangue meu Distúrbio mental, uma coisa com a qual você nasceu Então se liga que enquanto eu sou plebeu Você finge ser o réu, mas na verdade se fudeu É claro, mano, que eu chego tranquilão Claro que eu não tenho desculpa Eu vou com no rap e eu faço revolução Aí Cê sabe que não conseguiu E sabe na hora que na rima agora tu faliu Revolução, irmão Não é distúrbio, é uma ação Feita de coração pra coração, pra população E não tenha informação e preze a dicção Porque pra falar bosta é melhor pegar no mic, não Mas, mano, olha só, eu falo pra tu Mas tu tá falando tanta monstra Que você trocou a boca pro cu Porque, cê sabe, tu não conseguiu ir na rima agora, meu mano Vou ter que te explicar que a minha rima é rara Quando o cu, parceiro, como o Johnny nasceu na sua cara E agora eu vou falar na improvisação Eu vim pra São Gonçalo batalhar com o Ramellon Ah, mano, sabe, mano, que eu chego aqui Eu trouxe tranquilão Veio lá de SP mesmo pra mandar aqui, gastar som Aí Sabe, mano, que eu chego aqui é hipocrisia Mano, aqui eu chego mandando a minha ideologia Que tem informação, mas a sua mente é pequena Depois acabar com você, cê vai parar lá no Datena Cê sabe, de diadema, aquele que passa em jornal Sua rima, descendente, só desceu mais um degrau Muito bom, muito bom, muito bom Maravilha, batalha aí, salva de palmas, salva de palmas Obrigado, obrigado 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 Obrigado